Hum, crocante! Vamos lá colocar na torre de pizza, vem! Oi, quem não me conhece, eu sou a Parola Reis. Gente, eu ainda estou na casa de Orlando, gente, eu vou ficar falando em todo vídeo que eu ainda estou na casa de Orlando, porque eu vou ficar muito dia. Meu pai e minha mãe aqui, ó, minha mãe está usando a camiseta do meu pai, eu estou com o pijama e a camiseta do meu pai. E eu estou com a camiseta do pai e a gente está passando tudo, porque nós pegamos todas as blusas dele. É, não foi tudo, ainda tem um pouquinho lá. Ó, gente, vou mostrar meu pai. E hoje... O que é isso? Eu sou para você, eu achei que você queira te fazer... Ah, te fazer café. E hoje nós vamos fazer panchecas! Mas primeiro eu vou filmar. Olha o café da manhã que a minha mãe fez. Olha que delícia! Lembra aquele vídeo que a gente foi no mercado e comprou meus slimes? Então, a gente comprou muitas coisas, muitas, muitas, eu vou falar só três delas. A gente comprou mini brownie, mas lá no Brasil vem o brownie desse tamanho. Meu Deus, eu fico imaginando, como que essas crianças assistem a chabela, chabela lá filmando. O brownie vem desse tamanho assim. A gente também comprou cereja e morangos e outras coisas. Mas o vídeo de hoje, principalmente, é sobre... Eu tô comendo uma mão, mulher. É, ó, mas não é panqueca. É wafer, é wafer, né, pai? Não. É panqueca e wafer. É, eu acho que será que panqueca em inglês é wafer? Será que não, né? Depois a gente vai pesquisar. Mas é o seguinte, é a verdadeira... Verdadeira wafer americana. Nós vamos fazer uma torre, assim, ó, gente. Uma torre do tamanho do pai, assim, ó. De wafer. Maior do que o pai. É. E... Cadê, 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 cadê? Cadê? Ai! Aqui, ó, essa torre aqui, ó. Mas não vamos fazer só desse tamanho. Porque vem 24, ó. Então, gente, vai... Gente, essa torre... Mãe, eu tenho uma aposta pra vocês. Qual? Vocês acham que essa torre vai chegar tão... Vai ser a torre de pizza. Não, eu não vou chegar no teto. Porque o teto é muito alto, mas vai ficar grande. Vamos tomar café da manhã, então, pra gente começar? Sim, eu vou deixar ela aqui um pouquinho descansando pra ela descongelar. Beleza. Peraí. Tô filmando. Oi, gente! Agora, gente, já tá... Eu já comecei a tacar. Ela já começou a tacar, sabe o que ela fez, pessoal? Ó, ela pegou esse croissant, que não tem recheio. Aí, ela abriu essa Nutella. Vê se pode, ó. Abriu essa Nutella, pegou uma colher e colocou no croissant. Aí, eu vi ela fazendo e fiz também, né? Porque ele ficou gostoso, hein? Mãe, abre. Agora, ela vai comer esse bolo mesclado. Ixi, a mamãe tem que abrir. Seu pai tem que abrir. O pai fez café, ó. Mãe, deixa aqui que eu seguro. Que gostoso. Mãe, segura e você abre. Ah, a gente não pode depois mostrar a panqueca só? Né? Não. Vamos comer, tá bom? Não, só nem pediu. O pai colocou aqui. Não pega, bate. Acho que cai. Só tá bonitinho. Vamos atacar! Pronto, gente. Já tirei as panquecas da caixa. E agora eu vou abrir. Tá escrito, gente. Aqui na caixa que é meio perigoso colocar no micro-ondas. Não, não é que é perigoso. Acho que não fica tão crocante. Tipo, não é recomendado colocar no micro-ondas, ó. Porque acho que não fica tão crocante. Mas não tem torradeira. Então vai ser o jeito. Então nós vamos esquentar e já já a gente volta pra fazer a torre de panqueca. Mas tá gelado, menina. E olha o que a gente vai colocar também. Hum, que delícia. Olha o que papai achou. Torradeira. Eba! Agora sim, o verdadeiro whey for americano, né amor? Se não tiver torradeira, não é americano. É verdade. Agora sim, Pérola. Enquanto isso, gente, eu vou separando aqui os pratos. Vamos ver se vai pular. É um prato só, porque a gente vai fazer só um gigante. É. Vamos ver se vai dar certo, gente. Tá quase. Tá quase. Vocês vão cair de partilho pra pão pulando. Ai, que emoção de ver um pão pulando, né gente? Doeu um pão, uma boqueta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu fazer isso. Cuidado. Mas não coloca a cara aqui e a coisa toda em cima da minha cara. Cuidado. Bom, já esquentamos o restante aqui. Ô, Feliz, você já pode ir montando. Você pode colocar um, colocar um pouquinho pra grudar, sabe? Gente, pra grudar, eu vou ter que passar chocolate. Porque chocolate é a cola. Já que a gente não tem cola aqui, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora a gente pega... Tá bom, já grudou. É jogo rápido, jogo simples. Agora põe mais um. Bom, galerinha, o papai veio aqui ajudar. Vocês viram que passou uma câmera rapidinho aí. Mas estamos em momentos de tensões. Deixa eu colocar mais dois. Estamos colando os wafers americanos. Gente, acho que vai cair. Tá parecendo a torre de Ibiza. Pera, gente. De Ibiza. Se cair, já tá aqui. É. Segura. Tem mais, hein? Tem mais dois lá na torradeira. Solta. Tem mais dois na torradeira. Solta. Não, amor, segura. Deixa eu pegar os dois na torradeira, ó. Ficou pronto, pessoal. Hum, crocante. Vamos lá colocar na torre de Ibiza, vem. Não. Vem. Esse não. Colocar mais esse. Vamos lá colocar esses dois e jogar bastante cobertura. Eu vou comer um pouquinho com o fio. Tá, amor. Põe a última. Gente do céu, tá enorme. Pera, eu vou comer. Olha o tamanho que ficou. Bom? Pera, eu não coloco. Morro do céu, segura. Vai, agora é a hora do chocolate, vai. E com vocês, a torre de chocolate. Nossa, amor do céu. Quanto chocolate. Agora vai grudar. Hum, que delícia. Nossa, acho que até eu quero experimentar, gente. Morro, mas não pode soltar. Você tem que ficar aí até amanhã agora. Não, morro, derrubou, não. Filha, o que você achou da nossa torre? Ficou linda. Hum? Linda. Ficou bem com chocolate. Morro, eu quero cortar o dedo. Nossa, agora o papai vai cortar, ó. Ficou gostosa também, né, Pérola? Muito gostosa. Agora eu já tô comendo isso daqui. Morro. Morro, vai cair. Nossa. Ei, devolve minha panqueca. Não vai dar o panquezinho de canela. Segura, amor. Gente, como é uma panqueca por dentro. Uau, olha que bonita que ficou. Olha essa panqueca. Olha isso aqui, amor. Olha isso aqui. Parece um bobo. Nossa, ficou muito bonito. Parece um monte de negócio de abelha. Acertou. Parece abelha. 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 Ficou muito bonito. E ficou gostosa pelo jeito, né? Tem gente que não para de comer, ó. Mais chocolate. Gostoso. A verdadeira panqueca. Quem vai querer panqueca? Eu! Bom, né? Agora vamos comer uma coisa saudável, né? Agora vamos fazer frango para a gente untar antes do almoço. Vamos fazer frango saudável. Não, eu nem vou comer porque nosso papai já está com a barriga. Eu também estou com a barriga cheia. Ó, dá pra mim lá. Gostou de fazer o wafer americano, filha? É claro. Ficou gostoso? O jeito que você queria. Que bom que a gente encontrou a torradeira, porque o que a gente mais queria era fazer realmente aqui na torradeira, porque é essa que realmente é a americana. Que bom que deu tudo certo. Né, Pérola? Certamente que sim. Galera, então vamos escolher um suplemento. Suplemento não. Fazendo a panqueca americana, né? Fazendo a panqueca. Olha o jeito que ela ficou, gente. Foi legal? É, foi legal. Foi muito legal. Mas no final ela caiu. Vai com medo dela. Eu lembro de uma coisa. Eu lembro de uma coisa. Um dia a gente foi estorre de outra coisa. Do quê? De brigadeiro. Ah, de brigadeiro que eu comia, é verdade. Nossa, faz um tempão, hein? Cuidado de sujar o pano aí, ó. Tá, tô vendo. Eu ainda tinha 4 anos. Mas então, esse foi o nosso vídeo. Gente, foi muito legal. Muito. E agora, eu vou guardar o chocolate e limpar ele, né? Então vamos dar tchau pro pessoal? Se vocês gostaram, deixem seu like, não se não perder nem o vídeo. E fui! Tchau! É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis!